Fala, fala galera, finalzinho de 2023, 2024 chegando, a galera procurando aí bons ativos, ativos com grandes projeções para o ano que vem, olhem só, o rei do importado que conta, olhem só aqui, com o seu token, com o seu ativo, está com grandes projeções de crescimento para 2024, devido a sua consolidação em 2023 e a sua baita estrutura física, like neste vídeo, vou passar alguns detalhes para vocês, se inscrevam no canal Gênios, ativem o sininho de notificações, inclusive, galera, este iPhone aqui, eu fiz o teste, estamos na íntegra, esta importadora, o rei do importado, dê o Google, ok? Pesquisem sobre, e aí recebemos aqui, em nossa residência, este iPhone, fizemos aqui a aquisição, não é? Então, like no vídeo, se inscreva no canal Gênios, ativem o sininho de notificações, assim, no nosso próximo conteúdo do rei, você já recebe, em seu celular, uma notificação para acompanhar tudo no canal Gênios, em primeira mão, lembrando, claro, que todos os nossos conteúdos aqui são de caráter informativo, claro, não recomendativo, o intuito não é esse, o intuito é levar informações para vocês deste oceano gigantesco de cripto ativo, vocês podem ver ao lado aí uma chuva de grupos no Telegram, que o canal Gênios está presente, pesquisando tudo, analisando tudo, para passar as informações que consideramos de altíssima relevância a todos vocês, ó, mais de 1.400 membros neste grupo, uma comunidade engajadíssima, aliás, né, as redes sociais do token, né, da importadora, melhor dizendo, o rei do importado, é gigantesca, tem o Twitter deles, olha só que bacana, o Twitter para vocês acompanhá-los, tá, eu coloquei todos os links na descrição, tem o Instagram, tá, do Márcio Magalhães, ele que é o CEO desta incrível importadora, olha só que legal, Márcio Magalhães, importados, 11 anos de experiência, ensino você a importar de forma simples e lucrativa, em fio, sem surpresa, na tributação, no caso aqui o frete, né, mais de 72, já aumentou, tá, galera, mais de 72k de clientes e alunos, já aumentou, porque nós estávamos conversando e ele falou para mim, né, tirando ali as nossas dúvidas e, ó, mais de 77 mil seguidores, quase 78 mil seguidores, ele colocou aqui, ó, final de ano, né, ele colocou aqui o Feliz Natal, o segredo para lucrar na importação, olha só que bacana, deixa eu ampliar aqui para vocês verem, o Feliz Natal, grande Márcio aí, com a família, ó, desejando a todos, né, então, assim, um projeto bem transparente, tokenizado, uma importadora muito top, né, agindo com total transparência no mercado, como eu falo para vocês, vocês podem dar um Google aí, né, a respeito de Márcio Magalhães, o rei do importado, seríssimo trabalho desenvolvido desde 2015, lá nos Estados Unidos, tá, então, olha só que bacana, ó, explorando os segredos para lucrar na importação dos Estados Unidos, olha só que top, show de bola, né, então, coloquei todos esses links na descrição para vocês aí acompanhá-los gratuitamente, né, acompanhar todas as informações, tá, todas as informações gratuitamente, tem também o canal deles do YouTube, ó, mais de 31 mil inscritos neste canal, está repleto de informações, então, muito legal, todas as redes sociais, tá, olha só que legal, ó, tirando as dúvidas dos importadores, como funciona o frete aéreo, conheça os nossos fretes, caixinha de perguntas, olha que top, pessoal, sensacional, ainda voltando aqui no Instagram, deixa eu só mostrar para vocês, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu acho, né, porque é muita informação, nem lembro se realmente está aqui, mas eu queria mostrar para vocês algumas imagens dos iPhone 15, galera, sensacional, tá, o meu é o 11, né, que eu comprei lá, mas já tem aqui do 15, na verdade, há um bom tempo, né, já está aqui o 15, olha só, iPhone 15, ó, para vocês verem, tá, tem as configurações aqui, ó, frete, né, no dia que ele postou, frete grátis para todo o Brasil, olha que top, aí tem as cores disponíveis, é muita informação, vale a pena, né, vocês esmiuçarem em detalhes todas essas informações, o primeiro passo, vocês entram aqui no grupo do Telegram para vocês acompanhar todas as informações, este é o site do token, tá, então a visão do token é injetar, existe uma banca de operações exclusiva para o token, onde são comprados e vendidos produtos Apple, e aí a ideia é injetar parte dos lucros, né, desses produtos diretamente no gráfico do ativo, tá, então aqui tem as projeções, ó, 30% de todo o lucro obtido nas vendas, né, dos iPhones serão retornados à liquidez do projeto, muito top, tá, eles falando aqui de próximas listagens, qual a importância na importação, bem bacana, ó, está aqui também todo o mecanismo de funcionalidade em relação ao token, as taxas de compra e venda do contrato, e aqui mais uma vez, né, o WODMAP e depois o grande Márcio Magalhães falando aqui, ó, desde 2003 formado em ADM, chegou nos Estados Unidos em julho de 2015, e olha só que legal, desde 2015 esse número já aumentou, né, é um faturamento bruto aí de 10M de dólares, galera, show de bola, já aumentou até o número de clientes também, então um bom nome para você que está procurando, né, ativos, tokens, e só até mesmo para você que está procurando uma renda extra a partir da importação, é bem legal, tem o curso, né, que ele oferece, tem algumas coisas bem bacanas aí para quem está procurando uma renda extra a partir da internet, olha só que legal esses produtos aí. Bom, anotem esse nome, o rei do importado, eu, Gênesis, vou ficando por aqui, um grande mega abraço a todos vocês, não se esqueça de se inscreverem no canal, ativem o sininho de notificações, porque nós vamos voltar em breve, tá? Grande abraço e até o nosso próximo conteúdo do rei aqui no canal Gênesis, conteúdo informativo, claro, não recomendativo, valeu, eu fui, daqui a pouco estaremos em 2024, hein, bora anotar esse nome que você vai ouvir falar muito, valeu!